noite e nem 10 treino forte noite não e a espécie mesquinha do Itachi aí eu já não trocava mais e essa é só Itachi é sério tem skin do Itachi no Fortnite como é que é tem skin do Itachi Pistache mano quem que é Pistache Pistache credo pistache é ruim